Meu nome é Círio Kunzler, presidente da Cicrede Progresso Paraná-São Paulo. A Assembleia é o momento mais importante do associado na cooperativa. Nós temos vários rituais que têm que ser seguidos. A gente delibera sobre o resultado, a distribuição de sobras. A gente também faz a eleição para o novo Conselho de Administração e também trabalha os direcionadores estratégicos para o próximo ano. Então, é fundamental que o associado participe para dar os direcionadores certos para o crescimento também da cooperativa. A gestão da cooperativa precisa que o associado participe, que é um momento único. Convido a todos vocês, associados, para participarem nas assembleias. Procurem a sua agência para saber a data e o local certo. Convido você, de coração, para participar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.